Quebra pau do caramba, o Whindersson, Felipe Neto, aí o Whindersson atacou a Janja e atacou outras pessoas, atacou o Pedro Rousseff, tem outros influenciadores aí atacando todo mundo da esquerda, tá uma loucura aí as redes sociais por conta das fake news lançadas pelo bolsonarismo que pegam aí muita gente de surpresa. O que tá acontecendo é o seguinte, ó, só se fala nisso aí nas redes sociais, que tinha um cavalo que tava pra ser resgatado, o Brasil inteiro sabe, na noite anterior ao resgate do cavalo, o Felipe Neto e o Whindersson foram às redes sociais anunciar que eles iam tentar salvar o cavalo, cada um à sua maneira, não em conjunto. Felipe Neto tinha um plano ou Whindersson tinha outro. Felipe Neto falou que tinha aqui um helicóptero que aguentasse 500 quilos e que ele pagaria todos os custos. Se qualquer pessoa que tem um helicóptero falar pra ele, não importa onde tivesse o helicóptero, ele leva o helicóptero lá, levaria o helicóptero lá, o helicóptero resgataria o cavalo, ele pagaria o custo de ida de volta, qualquer tipo de manutenção, tudo mais. Já o Whindersson, ele é fã de coisas alternativas, soluções alternativas. Então o Whindersson falou, olha, vamos pegar um monte de tonel aqui, ó, de esses de lixo aqui, ou de, enfim, de qualquer coisa, enchê-los de ar e aqui fazer uma esteira, isso aqui vai aguentar não sei quantos quilos, já estão indo os meus caminhões para o Rio Grande do Sul, mostrou foto dos caminhões e tudo mais. Aí ele mostrou uma foto também, vídeos e fotos também de uma outra solução, que você pega várias garrafas PET, garrafas de plástico aí de 2 litros, vazias, né? Você fecha elas, fica com ar dentro, coloca várias assim com um adesivo assim, e aí o cavalo poderia sair boiando, dependendo do número de garrafa, aí tem o tanto de quilos e tudo mais, aí tem coisa que você consegue imprimir em qualquer impressora 3D, e aí o Whindersson estava falando disso. Enquanto isso, naquela noite, o assunto viralizou, todo mundo ficou sabendo, quando chegou na manhã, a Janja, primeira dama, esposa do Lula, já que está lá também resolvendo um monte de pepino e está lá ajudando como pode as vítimas, a Janja já tinha falado ali com órgãos da polícia, dos bombeiros, do exército e tudo mais, e o resgate aconteceu naquela manhã. Não precisou do Whindersson, não precisou do Felipe Neto. O Felipe Neto acordou naquela manhã e disse que nenhum milionário que tem helicóptero mandou mensagem para ele e xingou ali e falou que odeia milionários. Pois bem, e que é por isso que ele não tem amigos milionários. O Felipe Neto deu parabéns aí a todo mundo, a Janja fez alguns poços ali exaltando, ela não pegou crédito para ela em momento algum, ela fez poços ali exaltando que salvaram o cavalo, chegaram a dizer que o cavalo era uma égua, depois de égua não tinha nada aquele cavalo, e aí o Whindersson ficou bravo, mas ficou muito bravo, porque nossa, salvaram o cavalo sem me avisar. Como assim vocês roubaram meu projeto de salvar o cavalo? Parece que é essa a impressão que deu, viu? Não sei se ele pensou realmente assim, mas é essa a impressão que deu. Então o Whindersson passou a atacar a Janja. A Janja colocou muito emocionada, desde seis da manhã estamos aqui, conseguimos salvar o caramelo, publicou aqui um vídeo, a Janja toda feliz aí nas redes sociais, que conseguiu aí ajudar em mais uma coisa, e o Whindersson publicou isso aqui, mandando a Janja lavar roupa. Publicou aqui um vídeo da... É a Jade Picou, um vídeo não, uma foto aqui, é a Jade Picou, né, num dos papéis que ela fez, no papel que ela fez na última novela, né, no momento lavando roupa. Vai lavar roupa, o Janja, para de aí fazer esse trabalho, só faltou aí falar, esse é trabalho para homem, hein, lavar roupa. Uma imagem às vezes vale mais do que mil palavras, né, os bolsonaristas adoraram isso que o Whindersson fez, o Whindersson passou a ser ídolo nos grupos bolsonaristas, lembremos que ele estava brigando com o Nicolas Ferreira, ele já criticou o Bolsonaro, mas tem uma diferença aí, é uma coisa de comunicação e de estratégia que a esquerda não tem e que o bolsonarismo tem. Quando o Whindersson, ele passa a brigar com o Nicolas Ferreira, ele xinga o Bolsonaro, ele faz alguma coisa, os bolsonaristas vão com toda a paciência do mundo, falam, não, não é bem assim, olha, você vê na discussão que ele teve com o Nicolas, o Nicolas fala, I miss the old wind, que em inglês ele falou, mas em português eu tenho saudades do Whindersson antigo, eles sempre tentam ali, deixam uma porta de abertura para um diálogo. A esquerda não, a esquerda quer lacrar para cima e quer humilhar, e ver quem vai ganhar mais likes, e quem vai ganhar mais seguidores, porque o Whindersson tem muito seguidor, muita gente vai ver os comentários da postagem dele, se você lacrar e humilhar ele bem humilhado, e talvez você ganhe alguns seguidores a mais. É assim que pensa a maioria das pessoas de esquerda, pelo menos as maiores contas. E aí o que acontece, quando o Whindersson briga com os bolsonaristas, ele briga e tal, quebra o pau com um ou com o outro, mas os comentários dos bolsonaristas estão ali tentando, não Whindersson, veja os vídeos, você vai ver que o Nicolas, ele tem boas intenções, olha, mostra uma notícia aqui, para falar, tá vendo, na verdade é o Lula que é o problema, tentam explicar, um ou outro ali vai xingar mais e tal, mas você vê que a maioria, a esmagadora maioria está tentando explicar. Quando o Whindersson ataca a esquerda, fez um ataque aí, que para a gente é inaceitável, ele mandar a gente a lavar roupa é inaceitável mesmo. Mas para os bolsonaristas, ele xingar o Nicolas, ele xingar o Bolsonaro, ele falar que o Bolsonaro é genocida, esse tipo de coisa, para eles também é inaceitável, se você pensar, mas você vai falar, mas Thiago é normal, é genocida mesmo, é, mas para um bolsonarista é inaceitável, você falar isso. A diferença é que eles têm paciência, a esquerda chegou na voadora, para o Whindersson, aí ele vai ficando mais bravo, ele tem o... Por que a extrema-direita tem paciência com ele? Porque o Whindersson merece essa paciência toda? Se merece ou não, não sei, não sou o juiz disso. O caso é que o Whindersson tem um alcance gigantesco, e ele influencia milhões de pessoas, pessoas que não falam de política, pessoas que não estão nem aí para a política, são influenciadas pelo Whindersson. E aí, essas pessoas podem se tornar bolsominions, ou progressistas, dependendo aí de como os influenciadores que elas mais gostam, podem direcioná-las para um caminho. E o bolsonarismo investe para que esses influenciadores sempre as direcionem para o caminho da extrema-direita, sempre as direcionem para o caminho da antipolítica, para o caminho da revolta contra tudo e contra todos. Que é nesse caminho aí que o Bolsonaro acabou eleito em 2018. É por isso que no curso aqui que eu vou dar de YouTube, eu vou ensinar você aí que fizer o curso, a ter sucesso em qualquer área. Não adianta só, nossa, vamos aqui formar 100 youtubers que falam de política. Não vai mudar nada. Nossa, tendo 100 no lugar dos que tem atual, tendo 100 a mais do que tem a mais, talvez a gente consiga furar a bolha um pouquinho mais aqui ou ali, talvez. Mas o que vai mudar mesmo é quando tiver youtubers aí, de esquerda, progressistas, sendo referência em todas as áreas possíveis. Gente aí que fala com adolescentes, gente que fala com crianças, gente que fala com gente que gosta de plantação, com gente que quer ver conteúdo de espiritual, de reza, gente que quer ver vlog, que quer ver conteúdo de entretenimento, de viagem, de futebol, seja do que for. Aí a gente consegue começar a virar o jogo, não é só pensar direto na política. A política é o fim, mas tem que pensar no meio do caminho aí, que é o que o bolsonarismo faz. Aí nos grupos bolsonaristas, olha só, o Whindersson já respondeu com um posto e mandando a Janja lavar roupa, kkkk. Aí outro fala, dá pra acreditar, ainda o tanto de seguidores que esse Felipe Neto tem. O Nelipe Feta, como eles chamam o Felipe Neto, é um dos maiores lixos desse país. O Whindersson acordou pra realidade, será? Parece uma crítica do Whindersson. Se for, ele tá aos poucos indo para o outro lado. Você vê que os bolsonaristas, já, eles esquecem, em pouco tempo, que o Whindersson tava aí xingando o Bolsonaro. Aí o Whindersson, pelo menos, tá ajudando muito por conta própria. O Felipe Neto está em conluio com a Janja. e o governo falando da égua trans-caramelo. Aí alguém falou, sim, o Whindersson acordou, graças a Deus, será um grande guerreiro. Olha só. Aí o outro, só do Whindersson ter debochado da Janja ontem, eu fico do lado dele. Eu fico do lado de qualquer coisa que estiver do outro lado do Felipe. Aí o outro, e o Whindersson parece estar acordando da Matrix. Bem que você admitiu, maldito livro, faltou você dizer, outro papo aqui, enquanto der espaço vai proliferar. Aí, nossa, que estranho, o Whindersson está acordando? Será? O acordando é o seguinte, ele mandou a Janja lavar roupa, pô, esse cara é machista, então ele é igual a gente, acha que o mulher tem que só lavar roupa mesmo, ainda xingou a Janja, que a gente o der, ótimo, tamo do lado dele. Você vê como eles mudam assim, pum, e passam a apoiar o Whindersson. Só que não foi só isso, ele resolveu também xingar o Pedro Rousseff. Pedro Rousseff é o sobrinho da Dilma, ele é pré-candidato a vereador lá em Belo Horizonte, e ele colocou aqui, notícia que você já deve saber, isso foi ontem, ele colocou isso aqui, Lula acaba de anunciar que vai antecipar Bolsa Família, auxílio gás, restituição do IR, para moradores do Rio Grande do Sul, além de créditos com juros reduzidos. Isso é um presente de verdade. Quando ele colocou, era uma notícia nova. Hoje você já deve saber, porque o posto é de ontem. E aí o Whindersson falou, vai pegar gelo, babão. Aí você fala, meu Deus, pegar gelo é uma gíria lá no Nordeste, que é o mesmo de puxa-saco. Ele ainda chamou ele de babão para reforçar, vai pegar gelo, babão. Chamou ele de puxa-saco do Lula. Agora quem elogia o que faz o governo é puxa-saco. Você tem que ficar então, de acordo aí com os bolsonaristas, agora ele está cheio, o que mais tem aqui agora é fiscal de o que você deve fazer durante uma tragédia que acontece em algum lugar do país. O que você deve fazer? Você deve ajudar, mas não pode mostrar muito que está ajudando, senão é autopromoção. Só quem pode mostrar muito que está ajudando são ex-BBBs, bolsominions coach, influenciadores bolsonaristas. Esses podem mostrar muito. Se você não for um deles, não mostra. Tem que ajudar e mostrar pouquinho só. E você também tem que fazer assim, mostrar da maneira que eles querem que você mostre. Senão você também é ruim, tá? Então é isso. E você não pode mostrar o que o governo está fazendo. Não, você tem que ficar naquela narrativa de que o governo não faz nada. De que quem está ajudando, na verdade, são as pessoas ricas. Nós precisamos de bilionários no mundo, porque eles é quem estão salvando as pessoas. Eu não vi nenhum bilionário ajudar em nada, mas tá. Aí, essa é a narrativa deles. Aí o Whindersson, obviamente, foi cancelado por todo mundo. Cancelado. Aí ele continuou ali, mostrando a estratégia dele lá para salvar. Falou, ah, não vai ser esse cavalo, mas vamos salvar outros animais de porco. E eis que o Felipe Neto falou o seguinte, olha, nada contra, mas de vez em quando é bom diminuir um pouco a lombra e abrir um maldito livro. Lombra é agir aí para quem fumou maconha. Não tenho nada contra a pessoa que fuma maconha, mas se fumar, dependendo aí do tipo de maconha, começar a falar um monte de asneira na rede social, aí não é bom nem com a maconha nem com outros remédios. Eu lembro que a Anitta tinha uma época que ela estava tomando um remédio chamado Zolpidem, que também, não só ela, vários influenciadores dos Estados Unidos também teve escândalo pra caramba que eles tomavam esse remédio aí para dormir, que é uma droga, muito mais forte até do que a maconha, é 100 vezes mais forte, e que aí ia para as redes sociais e falava um monte de asneira. E a própria Anitta admitiu que era o Zolpidem uma vez que ela estava tomando isso. Você vê que não é só maconha. Mas o Felipe Neto falou isso, né? Aí o Whindersson pegou e respondeu o Felipe Neto com um livro que o Felipe Neto tinha lançado e que já foi tirado do ar logo depois. Ele falou, vou ler um livro infantil, Casa, Mata ou Trepa. Era um joguinho que tinha, eu lembro até que tinha esse joguinho nas redes sociais, viralizou isso na época. Aí o Felipe Neto respondeu ainda, resgatar erros de quase 10 anos atrás para atacar a reputação é exatamente a estratégia bolsonarista. Eu peço a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta. Se você chegou até aqui no final do vídeo, no primeiro link aqui tem o link do Ibeste para você votar nos plantonistas do Plantão Brasil como o melhor fandom da internet. Vote em nós!